A carta dos aniversariantes está aqui, esperando você, que está fazendo aniversário aí que fez, né? Desde domingo. Isso. E ainda pode aniversariar até sábado agora. Exato. Essa carta é pra você, né? Nós vamos tirar então do tarô cigano. Vamos. A carta dos aniversariantes. Antes de mais nada, muito obrigada a todos que mandaram e-mails aqui hoje, que começam a mandar já na semana anterior, né? Sim. Do seu atendimento, muitas vezes, já na esperança de ser atendido. Infelizmente, a gente não consegue fazer tantos atendimentos quanto a gente gostaria, por conta do tempo, né, André? Vamos lá. Mas muito obrigada mesmo. Eu sempre acredito que nada seja por acaso. Não é mesmo. Então... Cada um é atendido no tempo certo, né? Exatamente. Carta dos aniversariantes. Parabéns pra vocês. Essa aqui, ó. Feliz ano novo, olha. Com o sol. O sol que clareia, o sol que tira as nuvens negativas da nossa vida. É a iluminação espiritual, é o casamento, a união, é a felicidade. É a carta que fala também das boas amizades, dos bons caminhos, das bênçãos que vêm pra nossa vida, dos milagres que acontecem no nosso destino. Mas a carta do sol também diz pra você, aniversariante da semana, que você precisa olhar as coisas com claridade. Não queira tapar o sol com a peneira, porque a luz do sol, além de nos aquecer, é para mostrar o verdadeiro caminho, a nossa vocação, o nosso destino e aquilo que a gente precisa fazer e encontrar pra ser feliz. Tudo isso você vai encontrar neste novo ano, que é de renovação e de felicidade na sua vida.